Ai, Jânia, a gente tá se divertindo aqui. Agora é um momento único na televisão brasileira. Por que você assiste rebelde? Essa coisa de... pera, eu vou interromper. Essa coisa de rebelde, você sabe que... Você sabe que contamina esse negócio de rebelde, né? Cadê o Toninho? Vem aqui, Toninho. Não. Vem aqui, Toninho. Toninho, vem aqui. Eu vou explicar. Vem aqui, Toninho. Tira o Gabriel da sala. Vem aqui, Toninho. A Cris estava no intervalo aqui, comendo, experimentando chiclete de rebelde. Que é uma delícia. Aí, vai voltar, vai voltar ao vivo. A Cris me escondeu aqui. Estamos de volta com hoje em dia. Você foi só um... Mas depois eu vou recolher, tá? Contagnou essa coisa de rebelde, tá? Eu não colei, eu só joguei, eu já vou pegar. Enfim, agora nós vamos nesse momento único da teledramaturgia brasileira. Porque é o seguinte, você assiste a novela rebelde, não assiste? Tem os seis protagonistas. Os meninos vivem os meninos, as meninas vivem as meninas. Mas agora vai ser tudo trocado aqui. Porque os meninos disseram que as meninas não chegam na hora, não estão com o texto decorado, como elas falaram aqui. Que a coisa é tudo diferente. E elas também vão ter a revanche delas aqui, tá? Então vamos começar com a cena dos meninos fazendo os papéis das meninas. Com vocês. Valendo? Ai, amiga! Ai, como é difícil ser eu! Ai, Alice, me deixa, Alice! Eu queria a sua ajuda pra poder... Alice, me deixa, por favor! Eu queria a sua ajuda pra poder escolher um esma... Que saco! Chata! Ai, muito imortável! Ai! E para de me chamar de vinha, tá? Porque eu sou muito rona! Chatinha! O que é que eu vou passar por cima? Não podemos! O quê? Não podemos ir! Para, para, pera, pera! Tem que fazer de novo. O Mickey! Foi muito ruim! O microfone! Cês tão esquecendo o microfone! Foi muito ruim! Foi muito ruim! Tá ridícula essa cena! Eles têm noção de como tá ridícula essa cena? Eu achei ótima! Não tá nem cansado! Eu achei ótima! Eu não tô nem rindo! Ele tá assistindo! De novo! Atenção! A Margarete tá chorando! Tá chorando em casa! Microfone na boca, hein, gente! Vamos lá! De novo! Vai lá, Chay! De novo! Denise! Vamos lá! Chay Arthur e Mikael! Chay Arthur e Mikael! Vamos lá! Chay Arthur e Mikael! A Eva Zettel aí! Não pode ser tão assim! Tem que ser uma menina! Não um homem fingindo uma menina! Nem um homem! Vamos lá! Força! Vamos lá! De novo! Vamos lá! Entrar no personagem! Era o sonho deles, né? Em ficar mulher! Filenço! Ação! Ai, amiga! Ai, Alice, me deixa! Ai, amiga, é muito difícil! Alice, eu não quero ouvir nada! É muito difícil! Ai, eu podia me deixar! Amiga, me ajuda a escolher um esmalte novo! Ai, que saco! Esse esmaltinho, eu não gosto dessas coisas! Ai, chatinha! Ai, minha não! Gente, gente, vamos pra praia! Chata! Gente, vamos pra praia! Vamos na piscina! Não, não podemos ir! Por quê? Por que não? Por quê? O Jano tá chegando! Ai, chata! Ai, chata! Ai, indícolo! 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 Muito bom! Nossa vez! É nossa vez, gente, pode ir? Nossa vez! Meninas, meninas, atenção! Agora é hora da revanche! Alguém tem gel! Não tem chance de dar uma série melhor! Não se esqueçam do microfone! O microfone, não se esqueçam! O microfone, é o que é diferente! A gente se ama, mas a gente se odeia ao mesmo tempo! Eu não posso tirar a camisa pra fazer o Pedro por questões óbvias! Ah, de quem que é bom! Não dá, não dá, Jani, cê sabe! Olha o Tomás, brata! Atenção! O que uma pessoa se sujeita a fazer, né, cara? Mas... A ideia foi de vocês! Calma, atenção, silêncio! Boa cama! Elas não atrapalharam vocês, por favor! Desculpa, desculpa! Vamos lá! Ação! Ailek! Ô, Pedro! Ailek, vamos lá pro porão fazer uns... Quer dizer, vamos lá pro... Minha deixa, amiga! Minha deixa, amiga! Vai lá! Vamos lá fazer... Não, não! Você não tá entendendo! Mica, deixa eu te falar uma coisa! Quando você não me der minha deixa, eu não posso ter minha fala! Vamos lá, entendeu? Entendeu? Então vamos lá! De novo, de novo! Desculpa aí, produção! Pedro! Acorda o Tomás! Ailek! Acorda o Tomás! Ailek! Ô, Tomás! Ô, Toma... Tomás! Tomás, cara! Acorda, cara! Ailek! Chay, Chay, é agora que você acorda! Foi, só deixa! Foi, só deixa, Chay! Vamos lá, pode ir! Gravando? Pode ir agora? De jeito! Vai, agora! Vai! Vai! Fato! Fato! Vamos lá, estão chamando! Fato, meu filho! Não foi nada! Pô! Pouco papo, muito som! Horrível! Foi! Correta de menino! Horrível! 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 Ruin! Muito ruim! Calma aí, calma aí, calma aí! As meninas não tem cena nenhuma! Foi muito ruim! Detalhe! Detalhe! É difícil acreditar que essas meninas fizeram aulas de teatro! Não, é difícil acreditar! A Lua, ela fez o Diego, ele era um retardado, né? Não, é porque o Diego é retardado, gente! O Tomás é um bêbado, o que que ele é? Calma, calma! Vamos explicar o que aconteceu! Tomás é uma lema, uma lema, escabelada, isso eu não lembro! As meninas me falaram que iam fazer como que eles fazem pra gravar, que é um desespero que eles não conseguem, porque tem um dormindo, o outro não sabe a fala, é... Bom, mas eu acho que a galera que tá assistindo pode dizer, confirmar que o quarto dos garotos é infinitamente legal. Vai, vai, vai! É porque a gente assiste, vem, Cris! Vai, vai, vai! Vai lá! Vamos, vai! Aqui, ó! Aqui que eu vou fazer! A Cris é a cara! O Edu acha que ele vai escapar? Vem, Edu! Vamos lá, Edu! O que que a gente vai fazer aqui, Dran? O que que a gente vai fazer aqui, Dran? O que a gente faz? Vamos lá, atenção! Eu ia fazer a irmã! Vamos lá, vamos lá! Vocês dirigem a gente fazer o chá! Vamos lá, vai fazer o chá! Calma, gente! Não dá pra todo mundo junto! Você não tá bem brincar? Só sabe falar besteira? Claro! Primeiro as meninas e depois os meninos! A gente tem que sair? Vocês vão fazer as meninas! A gente vai fazer as meninas? Não, eu vou fazer o chá! A gente tá competindo aqui! A gente podia fazer o chá! Eu vou fazer a cena! Mais um livro! Mais um livro! Eu vou enrolar e falar qualquer coisa aqui! Peraí! 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 A gente podia fazer vocês também! Eu acho bom, Eduardo! Peraí! Meu cabelo tá puxando! Peraí, meu cabelo! Peraí, meu cabelo! Vai, meu Edu! Vai, meu Edu! Vai, meu Edu! Calma! 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 Calma, cara! Calma, cara! Calma, cara! De duas vezes! Eu quero ser Edu Guedes também! Sabe o que é mais engraçado disso? O Bruno diretor... O Bruno, o diretor, tá gritando no ponto aqui, aaaah, a gente não entende nada que ele tá falando. Calma, de duas horas. Musical, musical, ah, é musical que ele tá gritando. Olha o que o Zucatelli é ridículo sem o Chapinho. Olha o que o Zucatelli é ridículo sem o Chapinho. Olha o que o Zucatelli é melhor que o cabelo do Chapinho. Calma, calma. Imagina se ele não pintasse o cabelo desse jeito. Ou a gente vai ver mais vezes, ou a gente nunca mais vê nesse programa. Volta, a gente vai ter fotos. Vai ter fotos com o nosso rosto na porta da Record. Proibido. Proibido a entrada. Não alimente os animais. Gente, gente, calma. Celso, controla, respira, calma. O Celso atuando, tá demais. A gente chegou. Olha o ponto que ele chegou. Sai! Presta atenção, concentra. Olha o vídeo que tá no programa hoje, galera.